Estamos entrando agora no cemitério da Recoleta e vamos seguir para a tumba da Eva Peron. Estamos utilizando como cemitério, mas não temos espaço livre para comprar uma parte. O que podemos fazer sim é comprar o túmulo ou a bóveda e o valor dá a partir de 40 mil dólares. Pela hora da morte. Claro, claro. A herência é para fazer um túmulo aí dentro, sim? Então, esse é o valor. Vocês podem entrar na internet e podem conferir isto que estou falando porque está à venda na internet. Ou seja, não é que é uma coisa muito especial, sim? Então, se não temos mais espaço, podemos comprar aqueles túmulos que já não tem mais herederos ou que a mesma família decide vender. Compramos esse túmulo, podemos continuar utilizando mesmo, só que deveríamos trocar a placa do sobrenome, né? Então, somente isso. Ou destruir por completo esse túmulo e reconstruir um segundo o gosto ou como a gente quiser ter, sim? Olharam alguns que tem como uma escada embaixo, sim? O cemitério tem mais espaço embaixo do que nós encontramos caminhando. Podem ter até três subsolos e está a família toda segundo cada familiar, cada parente, sim? e vai ter que ficar aqui ou em outro lugar. Isso é uma decisão especial, sim? O que mais? Bom, também acharam os cadeados, sim? Cada uma das portas dos túmulos tem cadeado porque essa chave, como já falei, é particular do cemitério. Então, cada família tem sua chave própria e a outra chave, se contratam a pessoa que mantém o cemitério, sim? Que mantém a limpeza e tudo, eles vão ter a outra chave, sim? Mas cada família tem sua chave para rezar, para colocar flores. Aqueles que tem outro dia, uma passageira falou que é estranho o cemitério sem flores. Não todos os túmulos têm flores. Bom, cada família faz o que quiser. Depois, esse cemitério, quando ingressamos, encontraram um número que diz 1822 no Chao, sim? Esse é o ano que foi construído. E mais outras duas datas, que são 1881 e 2002, que foram dois anos que foram revalorizados e que foram revalorizados o cemitério novamente, sim? No 1871 se colocou esse forço, sim? Na realidade, ele se chama pórtico, sim? O que está na porta, sim? A entrada. Isso é bem novo de esse ano. Bem novo, bem novo para aquela época, sim? Para 1800. E até 1863, sim? 65, os únicos que podiam ser sepultados eram católicos, na realidade, sim? Em aquele ano, o presidente, que não era da religião católica, sim? Desceram de tirar uma lei para poder aceitar todas as religiões. Então, também por essa questão, é que a partir daquela época, também está proibido sepultar dentro do cemitério, sim? E por uma questão de espaço, também, sim? Porque são seis, cinco hectares e meio, mas ainda é pouco espaço para ser um cemitério, sim? Então, tenham em conta que a cidade é grande, mas não tanto como outras cidades, sim? Então, tenham em conta isso. Outra coisa, como que a gente não consegue editar cheiro? Porque é uma pergunta super típica, ou talvez ainda nem pensaram nisso, sim? Os caixões, sim? Tem a parte da madeira que a gente encontrou. No interior dela tem uma proteção metálica, sim? E a parte que também se colocam alguns químicos para poder ter os restos aí dentro, sim? Então, por isso que não encontramos cheiros dentro do cemitério, sim? Se não se faziam essa pergunta, bom, aí tem a pergunta e a resposta, sim? Bom, aqueles que vão ficar até o final de semana na cidade de Buenos Aires, o lugar onde se faz a feirinha da Recoleta, que é o dia sábado e domingo, é aqui à direita desse parque, sim? Nós estávamos na frente do parque mesmo, sim? Ou seja, atravessando esse parque, que se chama Praça Alvear, a gente consegue ver também o cemitério e a igreja que está ao lado de Elas, ao lado de Eligar de Ser, que é a igreja do Pilar, sim? Falando da Eva Perón, sim? Vou falar bastante rápido que a vida dela é bastante complexa, sim? A vida não é realidade, seja tudo o que está ao redor da vida de Eva Perón, sim? Porque estamos falando de uma mulher que está dentro da política argentina, ou que estava naquela época, e que tanto ela, como seu marido, são personagens que até o dia de hoje estão para falar. Ou seja, tem gente que é peronista, que isso vamos falar das ideias do Perón, sim? Da ideia política, sim? E tem gente que não é peronista ou que não acredita. Até o dia de hoje temos esse tipo de conversa dentro da mesa familiar, sim? Até o dia de hoje. Se pergunta, você é peronista ou não é peronista? Que que é, sim? E já passou bastante tempo disso, sim? Bom, Eva Perón era uma mulher jovem, sim? Mais ou menos 25 ou 26 anos quando chegou aqui a Buenos Aires. Ela morava em outro lugar, em uma cidade que se chama Los Tolos, no interior do estado de Buenos Aires. E vinha de uma família com poucos recursos. Ela é de ser que não era de uma família rica, sim? Sin embargo, sim, os restos estão aqui na recoleta, mas isso é por outra razão que depois vamos explicar, sim? Chega aqui, sim, começa a trabalhar como atriz de teatro e atriz também de novelas pela radio, sim? Porque não existia na internet, nem TV, nem nada disso aqui na Argentina, sim? Então, ao ano seguinte de chegar, mais ou menos em 1944, se conhecem com Juan Domingo Perón e ao ano seguinte se casam. A partir dessa chegada, sim, ou desse matrimônio, começa a mudar bastante coisa aqui em nosso país, sim? Não falar muito da política, senão dela como figura feminina, sim? Imaginem vocês, em 1945, as mulheres nem falávamos de política, sim? Estavam mal vistas e nem falavam das famílias de classe alta, sim? Não era bom ver uma mulher falando de política, sim? Então, por essa razão, é que a partir da chegada, ela quebra socialmente as ideias aqui em nosso país, sim? E essa é a parte que a mim me interessa especialmente, sim? Com ela, sim, começamos a ter uma força importante as mulheres. Imaginem que nós começamos a votar aqui a partir de 1951. Até esse ano, somente os homens conseguiam votar ou entrar na democracia, sim? O resto das mulheres, até 1951, não podiam votar, sim? Essa é a parte importante. E depois, em relação um pouquinho só do que fiz este governo, sim? Começou a colocar um pouco de ordem na área do trabalho, sim? É dizer, as pessoas que trabalhavam não tinham horários fixos. Cada empregador dava o horário que quiser. Ou seja, tinha um empregado que talvez trabalhava 10 horas, 12 horas, 14 horas. Com esse governo, se começa a dar um horário fixo. Oito horas por dia, até o dia de hoje, é assim, sim? Depois, outras coisas são o pago das feiras. Quando aqui a gente vai de feiras, o empregador tem a obrigação ou é obrigatório o pago dessas feirinhas, sim? Esse obrigatório está dentro da lei. Eu vou falar dessas duas coisas como para que compreendam porque é tão importante para a sociedade argentina esse governo, sim? Mais ou menos. O que acontece com Eva Perón? Ia acompanhando toda esta parte e ela começa a entrar na parte social. Ela começa a dar ajuda a aquelas famílias com poucos recursos. As famílias enviavam envelopes pedindo ajuda. Ela entregava máquinas de costura, cozinhas, raba roupas, geladeiras. A Argentina nesse momento tinha tudo próprio. Não era nada importado. Tínhamos as linhas do trem, sim? O metrô, tínhamos avião, sim? Tínhamos barcos. Era tudo próprio nacional. Fábricas tínhamos. Isso não existe mais aqui, sim? Que outra coisa? Ela começa a construir também lugares para as mulheres solteiras, sim? Que não estavam casadas ou que perderam seus maridos, sim? E não tinha lugar para morar. Ou seja, o lugar onde hoje está o museo de Eva Perón é um lugar que se chamava casa de transição, sim? É dizer que somente ficava um tempo, sim? A mulher com seu filho até conseguir um trabalho e um lugar para morar, sim? Depois disso já podia abandonar essa casa de transição, sim? Assim como isso tem bastante. E depois também se construíram com esse governo dois hotéis para aquelas famílias que tampouco tinham recursos. Um se encontra na área das praias da Argentina, que até o dia de hoje continua em funcionamento, que se chama Chapatmalal, a cidade, sim? Isso para vocês não interessa, mas para que saibam, sim? E outro hotel que está na área das Cejas, que se chama Estado de Córdoba, sim? Esses dois lugares continuam funcionando para aquelas famílias que não têm muito dinheiro como para poder acceder a um hotel de 3, 4, 5 estrelas, sim? Somente paga aquela estagia, que é super pouca e tem datas, seja sempre tem fila para poder acceder. Lógico que tem alguns requisitos e condições que tem que apresentar, sim? Seja uma pessoa que tem um salário alto, não vai nadar no lugar, sim? Então, por isso tem que ter datas, vão ter um monte de coisas para cumprir, sim? Quanto é o salário? Sim. Não, para se hospedar no Nissan. Não, acho que deve ser bem menos, porque também tem gente com bolsas de trabalho, com um monte de coisas, então tem bastante coisas para apresentar, sim, sim. Que outra coisa mais ia falar? Bom, em relação com Eva Perón, depois de todo esse trabalho político, sim, ela começa a obter, obter, não, ter uma doença que se chama cáncer de útero, ela nunca quis ser tratada, e aos 33 anos ela falece. É dizer que em bem pouco tempo conseguiu fazer muita coisa, sim? Porque estamos falando mais ou menos de 27, 28 anos até os 33, sim? Falece ela, um ano, sim, vão fazer, vão embalsamar o corpo de ela, sim? E depois desse ano, o governo de Juan Domingo Perón, sim, já vai cair com o governo militar. Esse governo militar, para poder acabar com as ideias políticas peronistas, vai pegar, vai secuestrar o corpo de ela, sim? E um ano vai ficar dando voltas, sim, vai ficar em diferentes pontos da cidade de Buenos Aires, até finalmente decidir enviar para a Europa, mais precisamente para Milão ou para Milano, sim? Aí fica mais ou menos entre 15 e 16 anos, com outro nome diferente, com o nome de Maria Magestris, e novamente retorna aqui. Agora, como se faz esse retorno? Foi tão fácil? Não, sim? Em realidade, sim, aqueles que apoiavam as ideias peronistas, vão secuestrar também, sim, o corpo, sim, do líder militar, que naquele então era Aramburo, e a partir daí vão fazer um negócio e vão pedir o intercâmbio. É dizer, nós vamos retornar o resto do seu líder militar, mas você tem que trazer aqui o corpo de Eva Perón, sim? E é assim que faz esse intercâmbio, e assim chega aqui. Agora, como está na recoleta? É porque a irmã de Ela estava casada com um militar com um monte de dinheiro, sim? Então, aí compreendo esse espaço e nesse túmulo está a irmã de Ela, está o cunhado de Ela e a mãe de Ela, sim? Ela está a oito metros embaixo do lugar onde nós estávamos parados, sim? Não é que está aí na frente de nós, sim? Está a oito metros embaixo do lugar que estávamos parados na frente da porta desse túmulo, sim? Isso é por segurança. E Juan Domingo Perón não está aí dentro, sim? Está em outro lugar que se chama San Vicente, sim? San Vicente, que é uma cidade que está no interior do estado de Buenos Aires, sim? Aí está o mausolo dele que tinha o casal, uma casa de veraneio, sim? Uma casa de final de semana, tá? E aí acaba a história do Perón e de Eva Perón, sim? Então, vai dizer, Eva Perón foi a primeira dama, sim? Não foi o presidente do nosso país. Isso tem que ficar claríssimo, sim? Nós tivemos duas presidentes mulheres, sim? A segunda esposa de Juan Domingo Perón, que é conhecida como Isabelita, que em realidade se chama Isabel Martínez, que vive, mas mora na Europa. E depois a segunda que todo mundo conhece, que é a mais contemporânea, Cristina Fernández de Kirchner, sim? Essas são as únicas duas mulheres presidentes que nós tivemos até agora na Argentina, sim? Deu certo? É muito? Bracias! Até amanhã!